Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre uma curiosidade, um lançamento aí do McDonald's, então se você gosta de vídeos como ações de marketing e tal, continue assistindo esse vídeo. O que aconteceu? O McDonald's, o McLanche Feliz na verdade, completou 40 anos, e o McLanche Feliz é aquele lanchinho pra criança que vem com um brindezinho que muitos adultos ficam de olho. Eles resolveram fazer uma ação diferente, vai acabar meu tempo, é isso? E o McDonald's pra comemorar seus 40 anos de McLanche Feliz, que é aquele lanchinho de criança que vem com brinquedinho que todo adulto fica babando, né? Então eles resolveram lançar lá nos Estados Unidos brindes inesquecíveis, que são o que, pessoal? Aqueles brindes lá da nossa geração, quando a gente era pequeno, sabe? Os personagens principais também do McDonald's, que era aquela turninha do palhaço, da passarinha e tal. E tal. Mas não para por aí, não. Esse lanche de brindes antigos e tal, que voltaram, vai ser espalhado para o resto do mundo. E trará de volta 15 brinquedinhos, que marcaram épocas de crianças de diferentes gerações. Pra não ficar só de uma, então eles misturaram pra agradar a todos os públicos. Então eu vou colocar aqui na fotinho quais são esses. Então o vice-presidente do McDonald's, ele diz que quer provocar esse sentimento de nostalgia. Esse sentimento bom, né? De épocas antigas. Um sentimento de entusiasmo. E de aquela coisa de raridade, sabe? Porque as pessoas ainda têm aqueles brinquedos antigos e tal. E aqui no Brasil, em São Paulo, aquele Mac 1000 que abriu, que é um McDonald's bem diferente, é bem bonito. Ele vai ter exposições com os brinquedos das últimas décadas. E a visitação é gratuita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa novidade aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Eu que sou o Lúcio. Um beijo e tchau, tchau.